O ministro da Defesa, Braga Neto, participou de audiência pública no Senado e reforçou o papel constitucional das Forças Armadas. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o ministro da Defesa, Braga Neto, destacou a importância da Marinha, Exército e Aeronáutica na defesa da pátria e na garantia dos poderes. O ministério da Defesa, a função princípua do ministério é exatamente deixar as forças, trabalhar para que as forças estejam em condições, em pleno estado de prontidão, para que possa cumprir essas missões previstas no artigo 142 e também dar apoio à política externa brasileira a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa. Os comandantes de cada força também apresentaram aos senadores o trabalho desenvolvido.